Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o top 10 de músicas favoritas, músicas mais tocadas da minha playlist de abril. Vocês gostaram tanto do vídeo passado que eu fiz com o top 10 de músicas favoritas, que agora esse vídeo vai ser mensal. Todo mês então eu vou vir aqui trazer músicas que eu estou ouvindo, né? Se tiver alguma música nova, é claro, né? Então vamos lá, não está separado por ordem, está tudo misturado. Então, primeira música é a música do G-Eazy, I Mean It. A próxima música é a música do Bob Dylan, e gente, eu ando ouvindo muito o Bob Dylan. E aí, Mr. Tamborín, man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. E aí, Mr. Tamborín, man, play a song for me. In a jingle-jangle morning, I'll come following you. Outra música que eu estou ouvindo bastante é essa música do You Got It, que se chama Down in the Dim. Então, vamos lá. A próxima música é hip-hop também, é a música do O.T. Genesis. Genazis, 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 you know what I'm saying? Shabba, cut it. A próxima música tem nada a ver com as que eu já vou ouvir. E aqui não é hip-hop, é a música da Madonna. Sim, Madonna, bichão! Adoro Madonna, só que, assim, é a música mais antiga e tal. É a música que eu amo desde sempre, desde que quando passava na MTV eu ficava emocionada. . E aí, oi a música? É a música? É a música? A próxima música é a música de uma diva rainha, né, dona do mundo, que é a Wanda Jackson, que pra quem gosta de Rockabilly, com certeza conhece, ela foi muito, muito, muito famosa, e tem várias músicas dela que eu amo, 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 e essa daqui que eu vou mostrar pra vocês é Funnel of Love. A sétima música é a música que eu achava que era do Adam Lambert, na verdade, mas pelo que eu vi aqui, não é. É do Years and Years, King, o nome da música, e a que eu gosto é o remix que é Macy, Macy Remix. A música é a música que eu acho que é Macy, Macy Remix. A próxima música é a oitava música que eu descobri, ela é esse mês, no Spotify, numa playlist de hip-hop, então, ela é Snake Hips vs. Tori Lane, se chama Dreamilu. Vamos lá. A música é a música que eu acho que é Macy, Macy Remix. Vê se bem que eu não sei nada da letra, né? Tudo bem, né? A próxima música, a nona música, Major Lazer. Light it up. A décima música, também foi uma que eu ouvi muito em abril. Calma, tá passando aqui o anúncio. Eu ouvi muito em abril, que foi essa da Disharner Honda. Eu ouvi muito em abril, que foi essa da Disharner Honda. Espero muito que vocês tenham gostado. No último vídeo eu tive um feedback bem legal de vocês, então, espero que você tenha gostado desse também. Se inscreva no canal, não se esqueça, é muito importante que você se inscreva. E me acompanhe nas redes sociais, sou sempre no Snap, Instagay, estamos lá. E a fanpage também, é muito importante que você curta a fanpage, porque assim que sair vídeo novo, já pá, jogo lá, tá bom? Muito obrigada por assistir, um grande beijo. E até a próxima, tchau! Eu não sei falar o nome dele, mais três jimps. Peraí, é um negócio, eu acho que é um negócio das arábias. Sapê, come jamais. Vamos, opiê.